Amado Espírito Santo, envolvei-me em vossa sabedoria, envolvei-me em vossa luz, para que eu possa entender e viver a palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida pelo evangelista São Lucas, capítulo décimo, dos versos 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrartes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus escolhe outros setenta e dois discípulos. Isto aconteceu depois de ter escolhido os doze apóstolos. Será que nós nos sentimos chamados, escolhidos por Jesus? Ou ainda não? E o que é que nos garante termos sido chamados para sermos discípulos de Jesus? O nosso batismo. Quando nós fomos batizados, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E Deus passa a habitar em nós. E isto é o fundamento para nos sentirmos discípulos de Jesus. Por que não agimos como tal? Ou por que não nos damos conta disto? Porque não vivemos, não entendemos o sacramento do batismo. que nos introduz na vida da graça. Nos introduz no conhecimento e na experiência profunda de Deus. A messe é grande e os operários são poucos. Por quê? Porque não entendemos o sacramento do batismo que veio ao nosso encontro por puríssima graça, convite e amor particular de Deus que nos torna seus discípulos. nos dá a vocação, o chamado de podermos gerar vida espiritual. Gerar vida, despertar corações para o desejo da vida eterna. Não é Deus que não convoca, mas são os convocados que não assumem a convocação. Porque todo o batizado deveria ser discípulo de Jesus Cristo. E ele envia estes discípulos para anunciarem que o seu reino está próximo. E fala para não levar tantas coisas. Porque o único que um discípulo deve levar é a pessoa de Jesus Cristo. Tudo mais de nada servirá. O Senhor fala de que temos que ter um coração desarmado para que aquele que escuta, se não receber de boa vontade, a palavra de Deus, que nós não nos irritemos, que nós não provoquemos nenhuma outra reação para que a paz retorne para nós. Porque a paz somente volta e permanece num coração que entende a profundidade deste envio, desta missão e entende o Senhorio de Jesus. Que nós possamos trabalhar para descobrir ou redescobrir a força da graça que está em nós desde o dia do dia do nosso batismo, vocacionando-nos para sermos discípulos, missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.